É qualidade e produtividade que você precisa? BMS é resultado certo! O KG garante maior maturação dos ramos, frutos maiores e mais uniformes. O Xelal Omnicall é mais cálcio para o fruto, garantindo mais resistência e tempo de prateleira. Venha para a Seiva do Vale, nós garantimos o resultado. Melhor preço é o usar e comprovar. Seiva do Vale, 87 3864 3481. Música